Quem aí gosta de vídeo de comprinhas, então pega a pipoca e vem comigo, porque hoje tem. Oiê, muito prazer se a gente ainda não se conhece, meu nome é Deusa Constanzi. Eu sou consultora de imagem, apaixonada por moda, beleza e decoração. Eu acabo compartilhando um pouquinho de cada assunto, inclusive bastante sobre a minha vida pessoal. Recentemente eu fui mãe, então vira e mexe, rola um vlog por aqui mostrando como tá a minha rotina. E tem várias playlists aí pra você maratonar. Agora se você já é inscrita deste canal há mais tempo, sabe que eu sou completamente alucinada por maquiagem. Principalmente se você for aí, ó, das antigas. Então vem comigo que hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas últimas compras de beleza. Gente, não foi pouca coisa, foi muita, muita, muita coisa. Não se assustem, acumularam as comprinhas, tá? Eu não comprei tudo de uma vez, foram nos últimos quase seis meses, vamos dizer assim. Porque foi desde que a Olivia nasceu, né? Que eu comecei a fazer essas comprinhas e fui juntando, deixando numa caixinha ali do lado. Inclusive algumas coisas eu já até usei, experimentei. Então não vai tá zerado a hora que eu mostrar aqui pra vocês. Mas eu confesso que eu nem lembro mais como é que foi o uso, a experimentação. Porque faz tempo, vida de mãe, né? Não consegui gravar rápido o vídeo pra vocês. Mas estou aqui hoje me redimindo. Tirando este to-do da lista. E bora lá ver essas comprinhas, porque tem muita coisa. Bom, eu vou tentar ser rápida. Bom, vou começar com as comprinhas da gringa. Eu recentemente conheci uma loja chamada A Nova Beleza. Não é jabá, tá? Eu sou cliente mesmo. Foi indicação de uma amiga. Na verdade, uma amiga compartilhou uma compra que ela tinha feito. A Ressantana, lá no Instagram. Ela é maquiadora. E aí ela compartilhou uma compra que ela tinha feito no site. E era algo da Charlotte. Eu não lembro se era da Charlotte ou da Pat. E aí eu vi na hora, falei, nossa, que legal. Tem uma loja que é de confiança, que entrega, né? Aqui no Brasil. Aí já salvei o contato. E depois, com o tempo, fui fuçando e tal. A Nova Beleza, ela consegue trazer tanto encomendas pra você, né? O preço eu achei bem justo. Você consegue escolher o frete, se é com 30 dias ou com 60 dias. Com 60 dias o frete fica mais barato. Ou se você tem urgência, com 30 dias chega pra você. Ela já considera risco de taxação, essas coisas. E ela também tem algumas coisas à pronta entrega. Às vezes não é exatamente o que você tá buscando, como era o meu caso. Eu não encomendei nada. Já do que ela tinha, né? A pronta entrega. Eu tô louca pra compartilhar com vocês. Bora lá. Vou começar falando de Charlotte Tilbury. Eu amo essa marca. Tenho, acho que, só um gloss dela. Porque as coisas... A última vez que eu fui pra Nova York fazia em quase 4 anos. Era uma época que eu tava economizando muito dinheiro. Então, eu não comprava mesmo tudo o que eu queria. Principalmente em viagem a trabalho. Porque a gente tava pra comprar apartamento, reformar, enfim. Agora, de vez em quando, eu faço umas loucuras dessas. Que foi o caso. Mas comprei dois produtinhos da Charlotte. Vou começar falando deste contorno. Esse contorno é super famoso nas redes sociais. Não é um produto que é lançamento. Inclusive, é um produto bem antigo da marca. Mas que, até hoje, todo mundo usa. Porque é muito maravilhoso. Inclusive, essa embalagem, ó. Você deve conhecer. Muitas outras marcas copiaram essa bisnaguinha com a esponjinha na ponta. Pra poder fazer, né? A aplicação mais rápida. Eu não lembro. Eu usei esse produto no dia da festa de 10 anos da Cifor House. E muito rápido. Tava uma loucura a minha vida. Eu não consegui nem prestar atenção no que eu tava fazendo. Então, eu não consigo dizer pra vocês se ele é muito maravilhoso. Eu lembro que eu não tive muito trabalho com ele. Isso eu lembro. Mas eu posso fazer um vídeo depois com a gente testando com calma. Eu explicando pra vocês. A minha cor é a Light Medium. Que é... Não. Fair Medium. Que é pra peles claras e médias. Enfim. Pelo que eu me lembro, é muito bom. Mas, né? Cabeça de mãe a gente não compra. Mas eu acho que é bom sim. Porque, inclusive, ele é super ripado até hoje. No Instagram, no TikTok. Toda maquiadora maravilhosa. Você vê, ela tá usando esse negócio. Outro produtinho de Charlotte que eu comprei. E eu era louca para ter. É o Falless Filter. For a Superstar Youth Glow. Ou seja, esse daqui, quase um pré-base. Quase um primer. Mas ele também pode ser usado como iluminador. Porque ele tem um glow muito grande. Muitas maquiadoras, né? Meninas aí, blogueiras no Instagram. E TikTok gringas. Usam misturado com a base. Então, assim, passa junto com a base. Tipo, deixa eu mostrar direito, né? Olha só o vidro. A embalagem é de vidro. Chiquérrima. E ela vem com, tipo, um pincelzão, assim, olha. Como se fosse de corretivo. Mas a mulherada, tipo, passa umas pinceladas, assim, no rosto. Depois aplica a base e mistura tudo junto. Fica com uma pele de cinema, assim. De atriz de Hollywood mesmo. Por isso que é chamada de Falless Filter. É como se os pigmentos cintilantes refletissem a luz. E aí deixassem a pele com uma aparência flawless. Flawless. Tipo, impecável. Acho que é isso. Mas, enfim. É um produto que eu era louca pra testar. Não usei ainda. Vou ver se uso o quanto antes possível. Já que eu consegui gravar esse vídeo, né? Vou colocar na roda pra poder usar e contando pra vocês. Inclusive, me sigam lá no Instagram. Porque eu tô compartilhando bastante conteúdo por lá. De make e beleza também. Agora vamos falar de Natasha Denona. Comprei duas paletas de Natasha Denona. Essa daqui é a Love Glow. Eu acho que ela lançou essa paleta em fevereiro. Porque lá é dia dos namorados. Fevereiro. E é uma paleta bem cor-de-rosa, olha. Bem feminininha. Eu já dei, óbvio, umas dedadas nela. Mas olhem. Olhem isso. Que coisa mais linda. Tem aqui um Diamond Pounder. Eu não sei se isso daqui é iluminador. Se é blush. Mas olhem essa cor. É um tom... Ah, aqui. É um tom de rosa. Meio quente. Bem brilhoso. Bem cintilante. Muito lindo. Tem umas partículas de brilho surreais. Olhem isso. E aí do lado tem o Glow Impact Pounder. Que é também um iluminador assim. Aqui, olha. Esse mais douradinho. Muito lindo também. E aqui em cima, a gente tem uma capinha de acrílico, olha. Que protege. Tem o Glow Cream Base. Que é como se fosse uma base. Glow. Mais perfeito para a gente... Ai, foco. Mais perfeito para a gente fazer de blush cremoso. E do lado temos o Super Glow. Que é um blushzinho também. Um blush bem cintilante. Mais salmãozinho. Olhem isso. Brasil. Socorro. Enfim. Eu amei essa paleta. Estava louca por ela. E como tinha a pronta entrega, eu me empolguei. O que eu fiz? Eu falei para ela. Me manda a lista do que você tem a pronta entrega. Para eu ver o que eu gosto, o que eu quero. E foi assim que eu me afundei. A próxima paleta é essa daqui. Glam Face Palette. É uma paleta neutra. Que, na minha opinião, qualquer pessoa... Olha você! Qualquer pessoa mereceria ter. Aqui embaixo a gente tem uma série de sombras. Elas são grandes, tá? Olha só. Não são pequenininhas, não. Tem uma série de sombras bem neutras. Em tons marrom mais frio, marrom mais quente, marrom mais clarinho para transição. Duas cintilantes com muito brilho. Inner corner e outer corner. Olha isso. Outer corner. Um para o cantinho interno e outro para o canto externo. Olhem isso. Uma mais clarinha, uma mais escura. Para você poder fazer aquele olho esfumadão, marrom maravilhoso. E aqui em cima a gente ainda tem a mesma plaquinha, olha. Tampinha de acrílico com um cream blush. Um tom terroso, bem opaco. E um iluminador que é macio. Vocês não entendam? Nossa, olha isso. Pensem num iluminador macio. Socorro. Eu não tinha usado ele ainda. Vou passar no braço para vocês verem. Olha isso. Nossa. Que coisa mais linda. Enfim, é uma paleta de neutros, como vocês viram. Mas eu achei maravilhosa para a viagem, para o dia a dia. Porque você consegue levar tudo junto. Você já tem o blush, o iluminador e os produtos para os olhos. E dá para fazer, gente, muitos, muitos looks. Vai ficar incrível mesmo. Várias possibilidades. Agora, outra maquiadora que eu era enlouquecida para ter produto e ainda não tinha tido oportunidade é a Pat McGrath. Da Natasha Denona eu já tinha uma paletinha. Da Charlotte eu já tinha um gloss. E da Pat eu não tinha nada. A Pat McGrath, ela é super conhecida pelos visuais ultra brilhosos, iluminados, incríveis nas redes sociais. Ela capricha. Inclusive, ela fez uma coleção de Bridgerton muito linda. Eu não comprei. Estou um pouco arrependida. A hora que der uma tranquilizada, talvez eu procure saber. Tomara que não esteja esgotada. Mas as embalagens dela é tudo muito, muito lindo. Eu já usei. Olha essa embalagem que lindo. Muito maravilhosa. Eu já usei esse blush aqui mais rosadinho. Achei muito lindo, ó. Podem ver que ele está usado. E agora ela lançou uns duos de blush maravilhosos. Gente, é muito macio. Olhem isso. As cores. Então, temos dois blushes. Um mais rosa. Um mais quente. Um mais marrom. E este iluminador dos deuses. Nessa paleta. Linda. Um espetáculo. Outro item da Pet. Que eu comprei, hein. Ai, sério, gente. Olha essas embalagens. Que coisa mais maravilhosa. Ela tem uma paleta especial chamada Mother Sheep. Que é tipo a nave mãe. Eu sou enlouquecida. Mas, tipo, uma paleta é um absurdo. Então, vai demorar um pouquinho para eu comprar. Mas a hora que eu puder. Porque olhem só essas sombras. Olhem essa paleta. Olhem isso. Gente, eu não sei se aparece na câmera esse brilho. Mas ela tem um duocrome que não existe. Olhem esse duocrome. É essa sombra aqui, ó. Estão conseguindo ver isso? Meu Deus do céu. Aí, do lado, a gente tem uma cintilante. Que tem uma pigmentação absurda. Uma opaca. E outra cintilante. Olhem essa pigmentação. Não. É surreal. É surreal. Essa mulher é maravilhosa. Ela é surreal. Não vejo a hora de fazer uma make bem incrível com esses produtos. Peçam aqui embaixo para eu maquiar, por favor. Que daí eu posso dizer. Não, eu preciso. Porque pediram. Até se vocês não pedirem. Acho que eu vou fazer do mesmo jeito. Gravar com aquela carente. Se vocês pedirem, eu vou ficar mais feliz. Ai, Jesus. Fim. De compra gringa foi isso. Gostaria que tivesse sido muito mais. Mas o meu orçamento não permitiu. Aliás, não permitia nem isso aqui. Mas, né. Vamos lá. Continuando. Na Sephora, comprei dois produtinhos maravilhosos. Para o rosto também. Essa daqui é a paleta. Too Faced. Natural Face. É uma paleta de blushes e iluminadores. Eu acho que é edição limitada. Eu acho que é edição limitada. E gente, olhem esta beleza. Não, é uma obra de arte isso daqui. É uma obra de arte em forma de paleta. Olha o coraçãozinho. E aí quando você abre. Tcharam. A beleza continua. Então aqui a gente tem opções de bronzers, né. Blushes e iluminadores. Sem nem o que dizer. Só sei sentir. Os iluminadores. Os blushes. Pink Pink e Pink Sand. Olhem isso. Um bem rosinha e o outro mais quente, né. Mais puxando para o marrom. Um mais rosinha e outro mais quente, puxando para o marrom. E os dois que a gente... Que eu acho que são mais para bronzers. Que é o Sunny Honey. E o Tropic is Hot. Olhem só. E sério, gente. Os produtos da Too Faced tem um cheiro aqui. Eu vou te falar. É impressionante. Como eles conseguem casar a identidade visual com aquela aromaterapia. E a qualidade do produto, né. Vocês viram a pigmentação dessas cores. Apenas maravilhosa. Ainda em Sephora. Comprei também o blush de Givenchy. Esse blush. Eu fiquei louca com ele no lançamento. Acabei não comprando. Porque estava grávida. Enfim, né. Naquela vibe. Mas esse daqui é o blush Prismelibre. Que é na mesma vibe do pó. Que é o pó mais famoso da Givenchy. Ai, esse daqui eu não usei ainda. Que é aquele pó que mistura quatro tons. Pra ficar no tom perfeito. Então, o blush é a mesma coisa. Ele mistura quatro cores. Pra dar a cor perfeita do blush. Eu ainda não testei. Quero testar. Tem mais cores disponíveis e tal. Aqui no Brasil. Mas eu escolhi essa daqui. Que é a cor número 5. A Popline Violin. Ainda em Sephora. Comprei umas makes nacionais também. De Bruna Tavares. Óbvio. Que eu arrematei o lançamento do Skin Pounder. BT. É um pozinho bem fininho. Pra gente poder selar a nossa pele. A nossa maquiagem. Só que eu comprei duas cores. Eu comprei essa cor. Que é a cor Fair. A cor clara. E comprei a cor. O Nick Quartz. Que é uma cor mais rosinha. Ele tem um fundo mais rosinha. Que ajuda a disfarçar a olheira. Eu ainda não testei o rosa. Pra poder testar junto com vocês. Já usei o Fair, né. Que é o clarinho. O meu tom de pele. E amei a textura. Ele é tão fininho. Tão fininho. Que parece que voa assim. Olha no ambiente. A gente tem até que tomar cuidado. Porque ele literalmente some. Evapora. De tão fininho que é. É mais fininho que o da Laura Mercier. Com certeza. Inclusive entrou aí pro meu haul de favoritos. Tá. Batendo o da Laura. Juntinho assim. Também comprei um BT. Multicover. Vou confessar pra Bruna. Que eu achei muito confuso as cores. Eu não testei ainda. É esse daqui. Que eu comprei. É o L20. Pelo site. Eu achei que seria a cor ideal. Né. Pras minhas olheiras e tal. Mas aqui na embalagem. Eu tô achando ele extremamente branco. Tô achando ele extremamente claro. E acho que errei a cor. Mas vou tentar usar assim mesmo. Se ele não funcionar pra mim. Como corretivo. Né. Na área dos olhos. Talvez ele funcione pra mim. Fazer cut crease. E enfim. Como base de sombra. Vou tentar. Vou testar. Porque comprei online. Né. Não cheguei a comprar na loja. E comprei também. A famosa base da Nina Secrets. Com Eudora. Eu também achei as cores meio confusas. Confesso. Não consegui. Acho que escolher a minha cor ideal. Porque eu escolhi a cor 10. E eu testei aqui em casa. Achei ela muito amarela. Pra mim. Muito, muito, muito amarela. Não sei se eu vou conseguir usar. Posso inclusive tentar. Durante um vídeo com vocês. Testando essas maquiagens. Comentem aqui embaixo. Se vocês acham legal a ideia. Tô ansiosa para testar. E ver se vai funcionar. Agora. Seguindo. Ainda em Bruna Tavares. Mas essa daqui. Eu não lembro qual site que eu comprei. Eu acho que foi Renner. Porque eu fiquei enlouquecida com o lançamento. Quis comprar rápido. Não tinha ainda na Sephora. E alguém postou que tinha em algum lugar. Não sei se era Renner ou Riachuelo. E eu corri e comprei. BT Marble. Gente. Imagina que eu comprei no lançamento. Sei lá. Já faz dois meses que lançou. Eu ainda não tinha gravado esse vídeo pra vocês. E tem coisas que eu comprei bem antes. Pra vocês terem uma ideia do meu atraso. Vida de mãe. Mas enfim. A paletinha é linda. Com certeza. Vocês já viram ela por aí na internet. Eu amei. Porque ela tem aqui. Olha. Várias combinações. Dois tons mais frios. Dois tons mais quentes. E dois tons mais clarinhos. Então acho que dá pra fazer aí vários looks incríveis com ela. Achei uma paleta muito versátil. Ao mesmo tempo que ela é neutra. Ela tem ali um brilho. Uma cintilância. Mais ou menos na mesma vibe da Natasha Denona. Que é... Dá esse ar de glam. Sabe? E a embalagem, esse mármore, achei incrível. E o formato me lembrou muito as embalagens de Urban Decay. Aquelas embalagens pequenininhas, da Naked, pequena. Achei maravilhosa. Também comprei o BT Marble Duochrome. Que é uma sombra linda. Duochrome. Como o nome já diz. Olhem isso. Meu Deus do céu. Bruna. Ai, Bruna. Já tô ansiosa pra usar. Maravilhosa. Ainda falando de brasileiras. Comprei. Tô parecendo aquela... Entrei na loja. Eu vi. Serviu. Comprei. Tô tava uma musiquinha. Eu entrei. Experimentei. Serviu. Comprei. Serviu. Comprei. Fui impactada pelo Instagram. Bruna Malheiros. Eu vi o efeito do Eye Pounder. Este pó para os olhos da Bruna Malheiros. Eu abri pra ver a textura, mas eu não testei ainda. Ela faz um truque de passar o Eye Pounder antes do corretivo. Antes da base. E isso ajuda a possimentar as linhas de expressão. E eu tô com muita linha de expressão no rosto. Então, principalmente na área dos olhos. Então, na hora eu fui impactada. Já tô louca pra testar. Ela usa isso antes, né? Como eu disse da base. Na foto, ali no vídeo, deu muita diferença. Então, eu quero ver se isso é real, oficial. Se vai funcionar pra mim, né? No meu rosto. E aí, aproveitei e comprei o Shine Dust. Este iluminador também, que é babado. Eu ainda não abri esse. Eu vejo ela usando no Instagram. E eu fico louca. Porque parece um espelho, gente. Olha isso. Nossa. É literalmente um espelho. Deixa eu ver qual a cor que eu comprei. A champanhe. É essa mesmo. Que a cor que é. Nossa, gente. Olha isso. Babado, confusão e gritaria. Ainda nas blogueiras nacionais. Tô chegando no fim já, gente. Tá acabando. Comprei os produtos de Larissa Manoela para Oceane. Fui impactada também pelo Instagram. Logo no lançamento. Porém, depois que eu comprei. Eu vi alguns reviews no TikTok de algumas pessoas que não gostaram. Mas enfim, né. Eu já tinha comprado. Aqui temos, olha. Os produtinhos. Estão todos lacrados ainda. Mas, de repente, a gente pode fazer um vídeo aprendendo e testando juntos. Esse daqui é o Blush in Stick Spicy Rose. Da Larissa Manoela. Eu amei essa cor. Parece ser muito linda. Bem um tom que eu gosto. Comprei também o Skin Balm Cherry. Que é um balmezinho que funciona tanto para as bochechas quanto para os lábios. E comprei esse Duo de lápis. Na verdade, Duo Eye. Ele é um Shadow Stick. Então, são sticks para os olhos de sombra. Deixa eu ver se é fácil eu abrir. Eu vou testar pelo menos um com vocês aqui. Bom, eu comprei essas cores. Que é a Metallic Violet e a Pink Sky. Vamos ver. Nossa, que linda. Pink Sky. Adorei. Já dá para usar agora na tendência Barbicore. E a Violet. Metallic Violet. Olha. E comprei a Sunrise com a Metallic Cooper. Então, uma é opaca e a outra é metalizada. Na mão, no swatch. Está bem legal. Vamos ver nos olhos. Eu sei que nem todo mundo curtiu. Daí, acho que até por isso que eu me desanimei de testar. Mas, enfim. Já comprei. Vamos usar. Vamos tentar. Vai que, né? Bom, gente. Vocês viram que realmente a compra foi grande. Quero saber. Ainda tem pipoca no seu baldinho? Daria para mais vídeo? Não. Brincadeira. Não tem mais coisa, não. Acabou. Bom, como vocês viram, muitas coisas novas para a gente testar junto. Eu estou super ansiosa. Comenta aqui embaixo o que você quer que eu teste primeiro. Porque, com certeza, eu vou testando tudo. Mostrando aqui. Mostrando lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue por lá, aproveita para seguir. Eu nem mostrei tudo, tá? Porque ainda tem as comprinhas de Rare Beauty. Que eu fiz ontem. Lá no Instagram, eu postei as compras. E no TikTok. Então, se você ainda não me segue por lá, como eu já disse. Aproveita para seguir. Mas eu combinei que lá eu ia mostrar as comprinhas. E aqui eu ia fazer um vídeo de primeiras impressões. Um vídeo só com Rare Beauty. Para a gente usar e ver ali o que funciona, o que não funciona. Pelo menos para a minha pele aí. Que é uma pele oleosa e madura, tá bom? Esse vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou, tá? Dos produtos. Qual seria o seu produto dos sonhos aí. E tudo que tiver link disponível, eu vou deixar aqui para vocês na legenda. E no primeiro comentário fixado, como sempre, tá bom? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!